Olá galera do YouTube, tudo beleza com vocês? JP falando do canal Predadores Gamers galera E dessa vez estou trazendo aqui o segundo episódio do detonado de Pokémon Black Esse jogo galera é muito bom, mas antes alguns avisos como eu sempre falo Se não é inscrito no canal se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada pessoal Se inscreve também no canal do TP Games, do amigo Wanderson, que é um parceiro aqui do canal O link vai estar na descrição do vídeo E compartilhe o vídeo nas redes sociais, atraem mais conhecidos Chama os amigos para participar do canal, toda semana tem vídeo novo para vocês pessoal Agora sem mais delongas, chega de enrolação, bora para a intro E aí galera, estou de volta com o episódio 2 do detonado de Pokémon Black Vamos aqui dar início Como vocês podem dizer, para quem anda acompanhando pessoal No episódio 1 a gente parou aqui em Accumula Town Bem, é aqui onde eu estou Eu andei dando uma treinada Como eu disse para vocês no último episódio Eu peguei um Lillipup Aí vocês me perguntam Por que pegou um Lillipup? Porque um Pokémon do tipo normal é muito bom para quem Quer colocar alguns HMs Que para quem não sabe, HMs são aquelas habilidades que não podem ser retiradas de Pokémon Que não podem ser trocadas por outras habilidades quando ele obtém novas Porque elas são presas Então, Pokémon do tipo normal são bótimos para prender HMs Então é bom assim, HMs tipo cortar, quebra rocha Entre outros Serão muito úteis Então eu resolvi pegar ele aqui só para isso pessoal E dei uma treinada aqui no meu Tepig Como podem ver, ele já está nível 11 Aí vocês me perguntam, onde foi que você treinou JP? Treinei naquele matinho que tem ali embaixo Que eu tinha explicado Vou até voltar aqui para mostrar a vocês Eu dei uma treinada legal por aqui Até pegar o nível 11 Até o nível 10 foi mais tranquilo Porque os Pokémons aqui As lutas davam até 22 de XP De XP Mas para o nível 11 já demorou mais um pouquinho Mas foi bom treinar Aqui eu vou entrar aqui no centro Pokémon Acho que eu vou comprar aqui alguns itens Aqui nos Pokébola Temos aqui Potions Eu vou pegar mais umas duas Potions Não creio que vai precisar mais do que isso Pronto Deixa eu ver aqui São cinco Pokébolas Duas Potions É, tá bom Por hora já está bom Vamos continuar Seguindo aqui com a nossa aventura Pokémon Lembrando, eu não vou deixar o Tepi O Tepi não Eita, quase que é Não vou deixar o Lillipop na equipe Ele foi só apenas para pegar HMs Então vamos saindo aqui para a próxima parte da cidade Vamos pegando aqui Eu acho bem legal esse design aqui do túnel Que legal Vamos em direção à próxima cidade Pessoal Vamos lá Aqui temos um bloqueio Não é por aqui Logicamente tem que ir pelo matinho Ó, a extra-sega está tocando Vamos atender Mamãe Mãe, quanto tempo Mamãe Que saudade Vamos lá Oi, como é que você está? Ah, estou bem Ah, pia Atrás de a gente Que coisa Andando rápido, mãe Então ela vem aqui Mandando que a professora Juniper Mandou trazer um presente para você Que é o Running Shows Que vai ser muito bom Que é a botinha O sapato O tênis Para andar mais rápido E a única coisa que a nossa mãe dá Que é só para a gente E não dá para aqueles outros dois Para os outros dois amigos, né? Então isso é muito bom Chega de todo mundo ter o mesmo item, né? Ela deu os tal maps para todo mundo Mas essa vez ela deu o Running Shows só para a gente Aqui só é apertar B Para equipá-los Você anda mais rápido Deixa eu ver aqui Vamos lá Pegar esse item aqui Ah, mais uma pote Um ótimo Agora temos três Esse vai ser muito bom Aqui Ah, droga Era para te apertar do outro lado Tudo bem Quem é? Um Patrote Nível 4 Que legal Vai ser bem legal Se eu quisesse lutar Mas eu não quero que esse vídeo fique muito grande Então, cai fora Vamos sair aqui Ah O cara me parou Treinador Vamos para uma batalha, Pokémon Bora Você não tem escolha, meu filho Vamos lutar Vamos lá Carinha laranja aí O que que tu tens? Patrote Nível 7 Legal Está até fortinho esse Vai ser bom para treinar Vamos lá Ele aprendeu a Dorceduct Eu não vejo assim Uma técnica muito útil Mas tudo bem Toma aí Boa É fácil Esse 73 Olha De uma experiência Até boa Daqui a pouco eu pego No nível 12 Quando aparecem Treinadores nesse nível E você Vai querer lutar também? Ei Estou falando com você É bom lutar sempre com todos Já para ir pegando experiência E você, garotinha Vai lutar? Você gosta de Pokémon? Legal Quer lutar? Então bora Partiu Purillion Legal Vamos lá Purillion Bem estou pronunciando Vamos um Ember Outro Aqui a gente já vence ele Purillion Fêmea Nível 7 Legal 80 de experiência Quase pegando nível 12 Que bom Vamos continuar Deu aqui pelo matinho Agora a gente sobe Opa Vamos ver Quem aparece Outro patroato Não, obrigado Vamos continuar aqui Ah não No último mato Eu não acredito Ah seu Castor Não, obrigado Vamos partir para o próximo Ah Sabia Estava ali esperando Só podia querer lutar Eu poderia ter ido Pelo outro matinho Mas aí eu poderia Encontrar outro Ter que desafiar Do mesmo jeito Então vamos por aqui Tome Ó Isso é até um pouco Resistente Geralmente fica no amarelo Quando recebem Esse ataque de fogo Vamos lá De novo Boa Hum Identificou Legal Agora vai ter Para acabar com ele rápido Ataque básico Simples Aí Isso nível 12 Boa Agora você me dá licença Carinha Eu vou andar um pouquinho Aqui Ah não Aqui só pode passar Se eu já tiver O HM Cut Para cortar Essa arvorezinha Então vamos seguir Aqui adiante Deixa eu ver se tem Mais alguma coisa Aqui embaixo Ah os dois itens Que a gente viu Naquela hora Que eu olhei Naquela parte De cima Da cidade Para ver lá Uma medicina Vamos ver o que tem aqui Uma pokebola Que ótimo Agora vamos continuar Uma aventura Vamos seguir Agora mais para cima Parte superior do mapa Em direção A próxima cidade Bianca O JTOP Bora minha filha O que é que tu quer Não vi você no caminho não Tu vem resto da onde Por favor Eu acabei de pegar um ótimo Pokémon Eu queria testá-lo Contra você Ah que ótimo Mais lutas Vamos lá Vamos ver o que é que tu tens Aí O que é que tu pegastes Treinador Bianca Usou um Lillipop Ah Só podia Vamos usar aqui Um Ember Agora vou mostrar para vocês Uma coisa bem legal Que para quem não conhece Você pode ir aqui Um Pokémon E trocar Por outro Pokémon Eu acho que talvez O Lillipop Vença o dela Vamos lá Retorne Agora vai lá Vamos usar o Layer Para reduzir um pouco Da defesa dele Ele também usou o Layer Ele usou primeiro que eu Aliás Ele não era Vamos usar o Layer de novo Acho que quando ele atacar Já vai se andando bem alto Né Basta usar o Layer de novo Ah Usou o Potion Vamos Lillipop Vença o Lillipop A única diferença A única diferença é que o meu é nível 4 O dela é nível 6 O meu é um macho E o dela é uma fêmea Mas tudo bem Vai dar um take Vai arrancar Caraca Se ele desmaiar Vai pagar por isso Mas como ele não vai ficar na equipe Foi só mesmo Para usar HMs Tudo bem Toma aí Olha o Snive Nível 7 O meu já está nível 12 E além do meu tem uma vantagem Porque o elemento de fogo Super efetivo E ainda deu Burn Que a cada rodada Quando ela passa Coisa Depois que um ataque Ele recebe um dano de fogo Do Burn Isso aí Tá vendo Um take aqui Para economizar Pronto O suficiente E acabamos com mais um Obrigado Bianca Foi um ótimo aquecimento Mas o meu Lillipop Não gostou muito não Bye bye Vai treinar mais É Vá quem sabe A gente não se enfrenta Mais pra frente Chegamos aqui A cidade de Stratton City Bem Aqui a gente pode entrar Nessa primeira casa Aqui pessoal Aí você me pergunta Por que JP Porque eu entro aqui Falo com esse carinha de laranja Ele vai nos dar um item Muito bom Que é a Great Ball Pra quem não sabe É a pokebola Que tem mais chance De captura Do que a pokebola normal Então a gente sai agora Tem essa animaçãozinha Quando eu entro Ele gira a câmera Quando a gente sai Aqui subindo na cidade Temos o centro pokémon E temos aqui do lado O primeiro ginásio Mas eu vou logo Dar uma recuperada Nos pokémons Falar com a enfermeira Joy Enfermeira Joy Oi, 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 aqui Como é que você está? Tudo bem, minha querida? Deixa eu aqui Trouxe aqui meus pokémons Pra se dar uma recuperada Que legal Obrigado Aqui a gente sai Vindo aqui para a esquerda Nós vamos chegar aqui nessa casa Olhando na placa Vamos apertar aqui Escola de treinadores Pokémon Pronto, a gente entra aqui E vamos direto até encontrarmos O O Cheren Que é o nosso Outro amigo Ele fala que Ele vai enfrentar os líderes do ginásio A gente diz que sim Ele também vai enfrentar Ele quer lutar com a gente Para mostrar a gente Se a gente aprendeu como é que usa itens Durante a batalha Ou seja, ele vai lutar Mas ele vai usar itens Então vamos ficar de olho Particularmente eu acho que o meu Tepig vai ganhar fácil Ele usou de início o Oshalot Que tem vantagem No mesmo nível 8 O meu Tepig está nível 12 Isso, acho que mais dois ataques acabam com ele Ah, ele não atacou Ótimo Se ele usar o ataque de água Eu levo muita desvantagem Porque o meu é tipo fogo Tome De novo Ó Usou o Oshalot Já estirou Com a Barry Ele tinha um Auram Barry Ó, usou o Alter Gun Um ataque de água Aí, ó Já causa um danozinho bem alto Super efetivo Pessoal Complicando um pouquinho Tentar vencer ele rápido Aqui Volta Ergando de novo Mas ainda tem o Potion Aqui O meu ataca mais rápido Então Levei uma certa vantagem nisso Vamos ver Vou usar o Purlion Eu vou colocar o Lillipup de primeira Pra tentar segurar um pouquinho O dano aqui Aí você me pergunta Por que eu colocaria o Lillipup nível 4 Na batalha contra um Purlion nível 8? Simples Eu vou pegar aqui Usar o Bag Pegar uma das Potions Que eu tenho Quatro Potions E usar no Tepig Ali dentro do coisa Aí, lógico Ele vai levar o primeiro ataque Do meu coisa Não usou Ele usou um ataque Que reduz a defesa Agora eu pego E simplesmente troco Um Pokémon Essa é uma estratégia boa Pessoal E agora eu jogo o Tepig de volta Vamos lá Não atacou Isso é bom Porque agora é minha vez Tome Zotec Não tirou muito Tome Vou usar de novo Teg Não Altergon Essa habilidade dele Uma habilidadezinha de suporte Permitiu que ele use Uma técnica aleatória Ah, ótimo Venci É bom que o Lillipup Também ganhou experiência Ganhou 101 E foi pro nível 5 O meu ganhou Mais 41 de experiência Foi nível 6 Ah, deu pra dar uma treinada Um pouquinho no Lillipup Subiu alguns poucos níveis Embora ele não vá ficar na equipe É só mesmo pros HMs Ah, ele falou Realmente vai ser importante Usar os itens Você aprendeu E ele nos deu algumas Oran Berries Que ela recupera 10 ou 20 de HP Quando o Pokémon segura Ou seja, dá ela ao Pokémon Ele fica segurando E na batalha Quando ele tiver Com HP pequeno Menos de metade Ele vai usar pra recuperar o HP Durante a batalha Vamos lá Continuando aqui Logo A gente vai ter mais algumas batalhas Então vou dar uma passadinha Aqui no centro do Pokémon Agora vai uma parte interessante Pessoal Se vocês seguirem por aqui Pelo lado da esquerda A gente vai encontrar o caminho Para a próxima área Só que a gente não vai poder passar Porque a gente ainda não venceu o ginásio Então aquele carequinha ali Vai nos impedir Aqui pra baixo Tem mais algum Mais uma parte do jardim Né Onde tem um item aqui Vou até pegar Deixa eu ver Ó Uma Great Ball Isso é muito bom Esse é mais um item Muito legal aqui pessoal Aqui A gente volta Como eu disse ali pra cima Tá fechado Aquele carenha Não vai deixar pra gente passar Enquanto a gente não tiver Ensigno do ginásio Mas você me pergunta E vamos pra onde? Segue por aqui pessoal Tá vendo esse prédio aqui Em frente ao ginásio Quase em frente Pronto Você passa por aqui E desce Você vai encontrar um carequinha No final Ele vai dar um item também Uma Dusk Ball Então é uma pokébola especial Que funciona A noite Ou em cavernas escuras Qualquer caverna E a noite Ela é muito boa Esse tipo de pokébola Vamos pegar pokémons noturnos Bem Aqui a gente segue subindo Aqui por esse lado Daqui a gente entra Nessa parte aqui de mata Do outro lado A gente chega no Draynard Passar aqui Vai ter alguns treinadores Pra gente enfrentar Aqui é uma parte importante Também do jogo pessoal Lazeri Vamos lá Vamos enfrentar ela Ela tem um Purlion Parece que é É Acho que quase todos os treinadores Aqui dessa cidade Tem Purlion Né É uma criação de gato Aqui que tem aqui Nessa cidade Só pode Mas tudo bem Vou usar o Twember Aqui Queria que eu ia estudar Do status de fogo Seria tão bom Porque eu já teria derrotado ele Toma aqui um take Pronto Aí nível 13 Ótimo Defensa Aprender um golpe Defensivo Vamos aqui Forget Vamos usar aqui Tira o Temos o Tailwheel O Dorceduct Faz o que? Ah Então ele não abrigou Tipo Trajeto Normal Fighting Tipos Ataque Ah Vou tirar ele Tá o Defensa Porque pelo menos É um golpe Mais defensivo Que aumenta a defesa É Logicamente Trocado Pokémon Não Mantei o Lutador Mantei o mesmo Poderia ter trocado Pra ele ganhar um pouco De experiência Mas eu esqueci disso Tudo bem Que não seja Ataque de água Ah Grunt Ótimo Vamos aqui Dar mais um Mais outro Ataque normal Ele já vai Ser derrotado Mais um pouco De experiência Isso é bom Aqui a gente passa Como podem ver Desse lado Não tem saída Aqui precisa do Kurt Pra poder passar aqui Aqui tem mais um Treinador Pra enfrentar a gente Pra enfrentar aqui Esse que vai enfrentar Os líderes de ginásio Vamos lá Vamos dizer o que ele tem aí Três Pokémons Joy Tem um Patrat Vamos lá Vamos dizer o que ele tem aqui Meu Tepig Esse já caiu Ele vai mandar outro Patrat Dessa vez eu vou trocar de Pokémon Pra ganhar um pouquinho De experiência Com o meu Lillipop Vou mandar ele Droga Toda vez eu aperto rápido E vai ao primeiro ataque Tô acostumado Meu Tepig A primeira técnica É o ataque normal Mas o Lillipop não é Até que ele tá fofinho Acho que ele venceu Essa sozinha Ó que bom 118 Pegou nível 7 Opa Nível 8 Boa Ganhou Bites Outro Lillipop Vou manter o Batalhante Vamos lá Tome Vou trocar agora Para o meu Tepig Vamos lá Vamos lá Pronto Acabamos com você Queridão Desculpe Joy Mas você não é tão forte Quanto o parentava Aqui a gente sobe Esse carinha não luta com a gente A gente pega esse item Que tem aqui X defende E como vocês podem ver Toda parte de caminhos Está bloqueada Por barris E um cone Aqui tem um item Atrás dessa parede Mas só quando a gente fizer A volta Que vem aqui Saindo daqui A gente tenta falar Com essa garotinha Qual pokémon você recebeu Tepig Realmente Isso é de grande ajuda Se o Tepig É muito bom Contra o pokémon Não é tão forte Contra o pokémon Tipo água Sagem da mina Sim Ok Go Grass Tip Moves Exatamente Quanto tipo água Recebi Pan Sagem Dá um nome Pan Sagem Não obrigado É o seguinte pessoal Essa garotinha aqui Ela dá um pokémon Para a gente Eu vou mostrar Para vocês Aí Esse pokémon Ele varia O meu É um tipo planta Um panseijo Tipo planta Porque Se você começou Com o mesmo inicial Que eu Que é o tipo fogo Ela vai dar Este macaquinho Aqui do tipo planta Se você começou Com o tipo planta O Sneave Ela vai dar Esse mesmo pokémon Só que ele Do tipo água E lógico Se a gente começou Com o tipo água Com o Oxalote Quem começou com ele Ela vai dar O do tipo fogo Ou seja Ela tem um de cada tipo Só que ela só dá Um Ele é Um Um bonzinho pokémon Mas se eu bem me lembro Ele evolui com pedra Então também não sei Se eu vou manter ele Na equipe Ele já vai Começa no nível 10 Isso é bom Mas eu vou dar Uma upada nele depois E mais pra frente Já dá uma seguidazinha Acho que eu vou manter Ele na equipe Por enquanto Porque ele já começou Num nívelzinho Até ajustável Então aqui a gente volta Pra cidade Pessoal Ali temos o ginásio Eu até poderia enfrentar O ginásio Nesse vídeo Mas aí como eu já estou Com um tempozinho Grande Razoável Vou deixar Para o próximo vídeo Pessoal Vou aqui Parar nos pokémons O Lillipup É só pra prender HMs Então ele não vai ficar Na equipe E o Panseige Que a gente pegou Agora Eu chamo de Panseige Ele Eu vou deixar Pra Vou Quer dizer Eu vou colocar ele Na equipe Por enquanto Pra ir Dando uma ajudinha Uma forcinha Até nos ginásios Em algumas lutas E tudo mais E no próximo vídeo Eu já vou ter treinado Um pouco Meus pokémons E já vou continuar Já aqui da frente Do ginásio Pessoal Então Meu muito obrigado A todos Deixa eu aqui Dar um savezinho Rápido Aqui Lalarinha Aqui Sovando um pouquinho Como eu ia dizendo Pessoal Meu muito obrigado A todos Que estão acompanhando Obrigado os inscritos Compartilha o vídeo Nas redes sociais Pra Ser mais inscrito Se não é inscrito No canal Se inscreve no canal Ativa o sininho Como eu já falei No início do vídeo Obrigado Em nome meu Da Predadores Games E até o próximo vídeo Tchau, tchau